O Saber Direito desta semana é com o professor Iulian Miranda e ele fala sobre o direito da infraestrutura. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas, tvjustiça.just.br. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso Direito da Infraestrutura. Lembrando, meu nome é Iulian Miranda, eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para concursos e também sou advogado em Belo Horizonte. Bem, nessa terceira aula nós trataremos das chamadas parcerias público-privadas tratadas na Lei 11.079 de 2004. Para quem perdeu os dois primeiros programas, eu quero trazer aqui um resumo bastante sintético do que tratamos nas duas outras aulas. Em nossa primeira aula, nós introduzimos o tema infraestrutura, tratamos o que é de fato essa ideia de infraestrutura quando aplicável à ciência jurídica, bem como definimos o direito da infraestrutura. Tratamos do papel do Estado na concretização de direitos por meio da infraestrutura e tratamos também de como a iniciativa privada pode concretizar esses direitos, auxiliando o Estado na ampliação e na organização da infraestrutura. Tratamos especialmente do contrato de obra pública e também da forma como a iniciativa privada pode prestar serviços públicos. Já em nossa primeira aula, eu tratei com vocês sobre como o Estado brasileiro assumiu a responsabilidade de viabilizar todo o aparato necessário a concretização das diversas infraestruturas. Disse a vocês que até meados da década de 90, um pouco antes talvez, o Estado assumiu inteiramente o papel de viabilizar essa infraestrutura. Seja diretamente por meio dos entes da federação, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, seja por meio das pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, autarquias, fundações e empresas estatais que se subdividem em sociedades de economia mista e empresas públicas. Lembro que fiz menção a vocês sobre a necessidade de vocês se atentarem às chamadas empresas subsidiárias e aquelas chamadas de semi-estatais. Empresas essas que o Estado possui uma participação minoritária, mas que são imprescindíveis na compreensão da infraestrutura. Tanto as subsidiárias quanto as semi-estatais, auxiliam o Estado no papel que ele assumiu de responsável pela infraestrutura brasileira. Já em meados da década de 90, mencionei a vocês ainda na nossa primeira aula sobre o plano de reforma do Estado e do aparelho do Estado e fiz menção ao plano diretor de reforma do aparelho do Estado publicado pelo já extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Nesse plano continham diretrizes de reforma do Estado e fez-se menção expressa em uma das atividades desempenhadas pelo Estado a infraestrutura. Ou seja, há nesse plano menção expressa a infraestrutura como algo que o Estado desempenha mal, fazendo-se necessário a delegação dessas atividades à iniciativa privada. Nesse contexto de reforma, surge o Programa Nacional de Desestatização, Lei 9.491 de 1997, que traz diretrizes efetivas de como o Estado reduzirá seu tamanho e propiciará à iniciativa privada mecanismos de incrementar, de auxiliar nessa infraestrutura. Ao fim da primeira aula, já entrando na segunda, tratei com vocês sobre os contratos de concessão e permissão. Vejam vocês, senhoras e senhores, que inicialmente o Estado assumiu uma responsabilidade de prestar as atividades de infraestrutura, diretamente ou por meio dos entes da administração indireta. Posteriormente, por meio da Lei 8.987 de 1995, o Estado possibilitou que a iniciativa privada, por sua conta e risco, exercesse serviços públicos ou exercesse serviços públicos que eram precedidos da realização de obras públicas. Até então, em meados da década de 90, era esse o contexto que tínhamos. Com o passar dos anos, já chegando nos anos 2000, constatou-se a necessidade de dar à iniciativa privada melhores instrumentos para que ela se sentisse seduzida a ter essa parceria com o Estado. Porque nós bem vimos em nossa segunda aula que o poder público pouco ofertava, pouquíssimo ofertava a iniciativa privada. Ou seja, não havia muitas garantias, tampouco o poder público se responsabilizava pela execução do serviço público delegado aos concessionários e permissionários. Bem, diante do crescimento da sociedade, diante do crescimento e da complexidade dos serviços públicos que surgiram e do aumento da população, a infraestrutura se viu sobrecarregada, o Estado se vendo incapaz de prestar atividades que salvaguardassem essa infraestrutura, o Estado promulgou a Lei nº 11.079, de 2004, que trata das parcerias público-privadas. Antes de tratar especificamente das PPPs, eu quero trazer para vocês o contexto e a justificativa de promulgação dessa norma. A justificativa para a promulgação da Lei nº 11.079, de 2004, foi que o Estado não tinha verba, não tinha dinheiro e a iniciativa privada prestava de forma mais eficiente atividades de infraestrutura. Então, a Lei nº 11.079, de 2004, é uma lei que visou especialmente as atividades interligadas da infraestrutura. Sobre qual escopo? O Estado não tem verba e a iniciativa privada presta de forma mais eficiente essas atividades que já eram, lá em 2004, imprescindíveis à sociedade. Ok? Então, esse foi o contexto de surgimento dessas normas. Baseamos essa norma, tanto em normas do Estado português, quanto em normas do Estado inglês. Esse tipo de parceria já existe na Europa e também nos Estados Unidos, só que com condições um pouquinho diferentes. Então, nós baseamos, em parte, nesse tipo de parceria que já existia e já era adotada em outros países. Logo, promulgamos a Lei nº 11.079, de 2004. Aí vem a grande pergunta. O que é parceria público-privado? O que significa esse termo? E aqui eu quero fazer uma observação que a Maria Silvia Zanella de Pietro, no seu livro Parcerias, trata muito bem. Quando a gente faz menção à parceria, e aqui eu estou tratando do termo como um termo jurídico, Parceria público-privada, em sentido lato, ou seja, em sentido abrangente, consiste em toda e qualquer relação entre a administração pública-poder público e a iniciativa privada. Então, consiste tanto nos contratos administrativos, quanto também naquelas relações em que a administração pública estabelece com entidades do terceiro setor. Pensem nas parcerias que existem entre ONGs e a administração pública. Convênios, qualificação de entidades não lucrativas, como Organizações Sociais, OS, dispostas na Lei nº 9.637, de 1998. A qualificação de entidades privadas não lucrativas, como OSCIPs, Lei nº 9.790, de 1999. A possibilidade de criação de serviços sociais autônomos, a possibilidade de criação de entidades ou fundações de apoio. Todas essas qualificações, todas essas formas de fomento, são também, em sentido lato, compreendidas como parcerias estabelecidas entre o poder público e a iniciativa privada. Logo, em sentido lato, o termo parceria público-privado, encampa, engloba também esse tipo de relação. Com a promulgação da Lei nº 11.079, de 2004, esse termo no âmbito jurídico foi restrito. A lei define parceria público-privado, anotem como concessão. Mas qual é, de fato, a natureza jurídica da chamada PPP, parceria público-privada? É uma concessão, logo, a natureza jurídica da PPP é de contrato. Então, sempre que vocês ouvirem, e isso, claro, dentro de um contexto jurídico, o termo PPP, ou parceria público-privada, entendam, é um contrato. Isso nada mais é do que um contrato. Um contrato de concessão. Ora, contrato de concessão, nós já não temos o contrato de concessão da Lei nº 8.987, de 1995? Sim, só que a lei das PPPs trouxe novas modalidades de concessão de serviço público. A chamada concessão, seja concessão de serviço público, seja a concessão de serviço público precedido de obra tratada na Lei nº 8.987, de 1995, é chamada pela Lei nº 11.079 de concessão comum. Então, a partir de agora, quando eu me referir à concessão comum, estou me referindo àquela concessão de serviço ou de serviço precedido de obra tratada na Lei nº 8.987, de 1995. Quando eu me referir à PPP, estou me referindo a concessões especiais que o legislador deu o nome de concessão patrocinada ou concessão administrativa. Ok? Então, a PPP faz menção a um contrato de concessão que se subdivide em duas espécies, concessão patrocinada e concessão administrativa. Ciente disso, eu lhes faço uma pergunta. De quem há competência para legislar sobre concessão? E mais do que isso, essa norma 11.079, de 2004, é uma norma geral? Sim. Compete à União legislar normas gerais de licitação e contrato. Com base nessa prerrogativa, ou seja, com base nessa competência disposta no artigo 22, inciso 27 da Constituição, é que a União promulgou a Lei nº 11.079, de 2004, que é uma lei geral de caráter nacional. Mas não toda ela. Ao fim dessa norma, há dispositivos aplicáveis somente à União. Então, aqui já é um primeiro parênteses. A Lei nº 11.079, de 2004, é sim uma lei nacional, ou seja, ela vale para estados-membros, municípios e entes da administração indireta, só os dispositivos finais dela são aplicáveis única e exclusivamente à União. Ok? Compreendido o contexto, compreendido de quem é a competência legislativa e o que é, de fato, uma PPP, vamos entender o que é essa concessão patrocinada e o que é essa concessão administrativa. Vamos trazer uma noção básica disso. Concessão administrativa nada mais é do que um contrato de prestação de serviço em que a administração pública é, nos termos da lei, usuária direta ou indireta do serviço e a contraprestação devida ao parceiro privado é assumida integralmente pela administração pública. Opa! Reparem a diferença que há entre essa norma e a Lei nº 8.987, de 1995. Na Lei nº 8.987, de 1995, a concessão comum, lá tratada, é um contrato em que o particular assume por sua conta e risco a execução desse serviço público. Ok? E ele explora essa atividade e obtém a remuneração necessária à exploração dessa atividade por meio, regra geral, da cobrança de tarifa. A administração pública não paga ao concessionário nos termos da Lei nº 8.987, de 1995. Ele explora, ele assume aquela atividade, desculpa a expressão, mas ele dá seu jeito para explorar. Já nas PPPs, não. Na concessão administrativa, quem, entre aspas, banca ou particular, quem assume a responsabilidade pela contraprestação pecuniária é o poder público, é a administração pública. Ok? Essa é já uma grande diferença em relação às concessões comuns. Outra diferença, agora já na concessão patrocinada, que é a segunda espécie de PPP, é que a administração pública paga, ou seja, ela se responsabiliza por parte da contraprestação devido ao parceiro privado, já a outra parte é obtida pelo parceiro privado por meio da exploração do serviço, regra geral, cobrança de tarifa. Então, vamos lá. Na contraprestação, desculpe, na concessão patrocinada, qual é a definição dela? É um contrato de concessão em que a contraprestação devida ao parceiro privado é assumida em parte pela administração pública e em parte pelo usuário. A administração pública, poder concedente, pode se responsabilizar por até 70% da contraprestação devida ao parceiro privado, sendo os outros 30% abarcado, assumido pelos usuários do serviço. Mais do que isso, se houver autorização legislativa, o poder público concedente, ou seja, a administração pública, pode se responsabilizar por até 99% da contraprestação devida ao parceiro privado. Ok? Então, essa é a grande diferença, a grande diferença básica entre concessão administrativa e concessão patrocinada. Reparem que já há uma diferença considerável na ideia tratada na concessão comum disposta na Lei 8987 de 95. Lá, o concessionário explora a atividade por sua conta e risco e, por meio dessa exploração, ele consegue obter a renda necessária para manter o serviço. Já nas PPPs, não. A administração pública, ela se responsabiliza pela contraprestação devida ao parceiro privado. Ok? Essa é uma grande e importante diferença que a gente já pode constatar entre a Lei 8987 de 95 e a Lei 11.079 de 2004. Vamos para a nossa primeira pergunta da aula de hoje? Qual a diferença entre concessão patrocinada e concessão administrativa? Rosana, acabei de explicar a ideia básica de concessão patrocinada e de concessão administrativa. Mas qual é, de fato, a diferença entre elas? A lei trata de forma distinta as duas concessões? Não. Isso que é o mais curioso. A lei só dispõe como diferença entre a concessão patrocinada e a concessão administrativa a forma de contraprestação assumida pela administração pública e devida ao particular. Ou seja, então a grande diferença entre a concessão patrocinada e a concessão administrativa é o limite que a administração pública assume na contraprestação devida ao parceiro privado. Só que essa diferença pode ser bastante reduzida. Eu não disse a vocês que na concessão patrocinada a administração pública pode, havendo autorização legislativa, se responsabilizar por até 99% da contraprestação devida ao parceiro privado? Pensem vocês que se a administração pública se responsabiliza por 99% da remuneração devida ao parceiro privado, nessa concessão patrocinada há uma diferença muito pequena em relação à concessão administrativa em que a administração pública assume a totalidade da contraprestação devida. E aqui, pessoal, é importante, já baseando na pergunta da Rosana, observar que parte da doutrina, e aí eu faço menção ao Celso Antônio Bandeira de Melo, faz duras críticas em relação a essa PPP. Por quê? Quando eu falo que a administração pública assume a contraprestação devida ao particular, percebam que isso é muito semelhante aos contratos administrativos de prestação de serviço, não serviço público, serviço normal, tratados na Lei 8666 de 93. E mais do que isso, quando o legislador diz que a administração pública é usuária direta ou indireta de uma concessão administrativa, o que vem a ser, o que é usuário direto ou indireto? Ok? Então, essas são algumas das críticas feitas em relação à concessão administrativa e à concessão patrocinada. De toda forma, a diferença entre elas é a forma como a administração pública remunera o parceiro privado. E, na concessão administrativa, entende-se, segundo a lei, que a administração pública é usuária direta ou indireta. Como usuária direta ou indireta? Pensem que ela é responsável por aquela atividade, mas ela resolve não assumir integralmente, passando essa atividade ao particular. Ou seja, ela deveria prestar, passa ao particular, ela não poderia cobrar, mas banca a prestação do serviço pelo particular. Ok? Exemplo disso, por exemplo, PPP dos presídios, a administração pública banca o particular. Ou seja, ela assume a contraprestação devida ao particular. O preso não vai pagar. O usuário dele, que seria o detento, preso, ele não paga. Então, a administração pública assume essa contraprestação. Ela assume, portanto, essa obrigação. Pessoal, compreendido essa ideia e já iniciando, já indo para um outro contraponto, fiquem claros que não é possível, entendam, melhor dizendo, que não é possível confundir concessão comum de concessão tratada na lei das PPPs. E última observação em relação à diferença entre concessão patrocinada e administrativa, é que aquela desculpa de que essa lei veio a fim de salvaguardar, a fim de possibilitar a execução de serviços em razão de o Estado não ter verbas, de certo modo é equivocado. Porque se o Estado não tem recursos, ele não poderia assumir a contraprestação devida ao particular. Por outro lado, há um outro argumento de que o Estado não tem recursos para bancar imediatamente. É por isso que são contratos longos em que o Estado assume essa obrigação de pagar o parceiro privado ao longo de vários anos. Desse ponto, eu já vou para o outro ponto importante das PPPs, que são as características desse contrato. Vamos lá. Já que a PPP possui natureza de contrato, qual o prazo de duração do contrato de PPP? Pessoal, máximo de 35 anos, mínimo de 5 anos. Máximo total, mesmo com renovações, mesmo com postergações do prazo contratual, ainda assim o contrato tem um prazo máximo de 35 anos e um prazo mínimo de 25 anos. Mais do que isso, outra característica importante do contrato além do prazo é o valor. Nos contratos de PPP, só é possível os objetos com valor acima de 20 milhões de reais. Reparem que não são contratos, entre aspas, pequenos. São objetos com alta remuneração e objetos que demandam um alto investimento. Essas são duas características do contrato de PPP. Outra característica desse contrato é também a possibilidade de se utilizar da arbitragem. Reparem aqui, pessoal, uma distinção entre a concessão comum e a PPP. Na concessão comum não há um prazo delimitado em lei. Nas PPPs já delimitaram esse prazo. Na concessão comum não há um valor mínimo do objeto do contrato. Nas PPPs já há. E na concessão comum em que se utilizou da arbitragem, esse benefício também foi levado às PPPs. Também nas PPPs é possível a utilização de arbitragem. Ok? E nas concessões comuns utiliza-se da concorrência, sendo possível, em caráter excepcional, a utilização do leilão. Como se dá a licitação nas PPPs? Também nas PPPs a modalidade utilizada é a concorrência em que também se pode haver a inversão de fases. Benefício esse tratado na lei 10.520 do pregão, que em razão do seu êxito foi utilizado no contrato de concessão tratado na lei 8.987.95 e também no contrato de PPP. Ok? Pessoal, visto esses benefícios, eu quero tratar com vocês sobre a forma de remuneração dos particulares. Razão pela qual eu peço a gentileza que vocês vão até o artigo 6º da lei 11.079 de 2004. No artigo 6º vem disposto nos incisos como será a contraprestação paga pela administração pública. Logo no inciso 1º faz-se menção à ordem bancária, ou seja, a administração pública pagando, assumindo a contraprestação devido ao parceiro privado por meio de dinheiro. Mas reparem que foi ampliada a possibilidade da administração pública pagar o particular. Nos incisos seguintes, há uma série de outras possibilidades que a administração pública tenha a seu dispor, como, por exemplo, a cessão de créditos não tributários. Ou seja, ela pode pagar o parceiro privado por meio da cessão de créditos não tributários. Ela pode também outorgar ao particular parceiro e uma PPP a utilização de bens públicos dominicais, que são aqueles bens que não estão afetados a nenhuma atividade, ou seja, não estão afetados a nenhuma atividade de interesse público. Não só pode outorgar bens de uso dominical, ou também chamados de dominial. A administração pública, ela pode outorgar ao parceiro privado direitos disponíveis. Reparem que a administração pública tem ao seu dispor vários instrumentos a fim de pagar o particular. Não é só dinheiro. Muitas vezes o particular prefere utilizar de um bem dominical da administração pública que esse bem utilizado pelo particular vai gerar a ele uma renda maior. Então, essa remuneração tratada no artigo 6º da lei é um benefício e é também considerado uma evolução na tratativa entre o poder público e o parceiro privado. Já o artigo 6º, inciso 5º da lei 11.079 de 2004, dá à administração pública a liberdade de instituir outros meios de pagamento ao parceiro privado. Reparem que o artigo 6º é uma clara evolução e uma clara tentativa da administração pública em ofertar maiores benefícios aos particulares e também se precaver. Porque muitas vezes a administração pública não vai ter dinheiro para pagar o particular. Então, ela dá ao particular outros meios que possibilite que ela cumpra com os deveres assumidos. Ou seja, ela dá ao particular outros instrumentos a fim de garantir o pagamento da remuneração devida por ela ao particular. Ainda dentro dessa ideia de pagamento e dentro dessa ideia de remuneração devida ao particular tratado na PPP, eu quero chamar a atenção para um ponto importantíssimo. Nas parcerias público-privadas, a remuneração do particular é variável. Ou seja, a administração pública estabelece um conjunto de metas, um conjunto de dispositivos que, se alcançados pelo particular, a sua remuneração vai aumentar. Do contrário, se o particular não conseguir aumentar essas metas, a remuneração dele vai reduzir. Em Minas Gerais, a gente tem uma PPP chamada PPP do Presídio, em que o parceiro privado terá uma remuneração maior se não houver fugas, não houver rebelião, se parte dos presos estiver trabalhando. Ou seja, por meio dessa variação da remuneração imposta ao particular, a administração pública garante que ele exerça suas atividades de forma ótima. Ou seja, essa remuneração variável permite que a administração pública exija do particular uma prestação de um serviço de forma mais eficiente. E, para o particular, ele consegue precificar essa variação e ele assume, também nesse ponto, um risco. Pois, se ele não alcançar e não cumprir com as suas obrigações, sua remuneração será reduzida. Esse é um ponto muito importante de trazer para vocês. Outro ponto importante, tratado na lei das PPPs, e é uma clara evolução em relação à lei 8987 de 95, é o seguinte. O parceiro privado, ele terá direito a ser remunerado pela administração pública a partir do instante em que o serviço estiver disponível. Essa foi a orientação tratada logo da promulgação da lei 11.079. O que quer dizer isso? Se eu, parceiro privado, tenho que... A mim foi dada a possibilidade de explorar uma rodovia e eu tenho que duplicar essa rodovia, eu só receberei a contraprestação devida pela administração pública se a rodovia estiver duplicada. A partir do instante em que o serviço estiver disponível para uso dos usuários, é que será iniciado o pagamento devido pela administração pública. Entretanto, em 2012, ocorreu uma alteração na lei 11.079 e disse o seguinte. Essa alteração possibilitou que a administração pública poderá pagar o parceiro privado se pelo menos parte do serviço estiver fruível. Ou seja, se parte do serviço poderá ser utilizada pelos usuários. Pensem nesse mesmo exemplo de uma rodovia. Se, mesmo que eu, parceiro privado, ainda não tenha conseguido duplicar toda a rodovia, mas parte da rodovia já estiver duplicada e essa parte já pode ser utilizada pelos usuários, a administração pública pode remunerar o parceiro privado por aquela parte. Ok? Percebam que essa alteração promovida em 2012 também é uma evolução e também é uma tentativa da administração pública em seduzir o particular. Outro ponto importantíssimo é o chamado aporte de recursos. Enquanto o particular estiver investindo na execução do serviço, pensem vocês nesse mesmo exemplo de duplicação de uma estrada. Enquanto ele estiver naquela parte em que ele está buscando renda a fim de conseguir deixar o serviço disponível aos usuários, a administração pública pode aportar recursos dela a ele. E esse aporte de recursos nessa fase de investimento do contrato de PPP não é considerado uma contraprestação. Ou seja, ainda que o particular não tenha disponibilizado o serviço, a administração pública pode aportar a ele determinado valor na categoria de aporte de recursos sem que o serviço esteja disponibilizado aos particulares. Essa é uma observação importante para que vocês possam compreender como a administração pública contribui para o parceiro privado. Ok? Pessoal, uma outra observação e ainda dentro dessa ideia de benefícios concedidos ao particular e dentro dessa ideia de remuneração, é a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Em todo e qualquer contrato administrativo, há a garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro já tratado em nossas últimas aulas e dispostas no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Só que a Lei nº 11.079, de 2004, trouxe a possibilidade de as partes alocarem objetivamente os riscos. O que isso quer dizer? O legislador possibilitou que a administração pública, ao elaborar o contrato de concessão tratado na Lei de PPPs, ela dividisse os riscos entre as partes. Como? A administração pública pode, por exemplo, dividir os riscos entre ela e o parceiro privado oriundos de, por exemplo, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, cláusulas extraordinárias. Ok? Essa é uma possibilidade e essa é, na verdade, uma das mais questionáveis, um dos mais questionáveis benefícios trazidos pela administração pública na Lei nº 11.079, de 2004. Porque, por meio da alocação objetiva de riscos, o particular pode, por exemplo, ter que suportar o ônus de um ato lícito, geral, promovido pelo poder público, não como parte contratante, mas que onere o particular. Se, por exemplo, houver a majoração de uma alíquota, de um tributo, que incide sobre o insumo utilizado nesse contrato, o particular pode ter que assumir esse ônus. Ok? Lembrando que o fato do príncipe, a regra é que a administração pública pode assumir o ônus oriundo de um ato decorrente do fato do príncipe. Na Lei das PPPs, não. Se houver uma alocação de riscos e o particular for obrigado a assumir esse ônus, ele assumirá. Só que, se a administração quiser seduzir o particular, ela vai assumir esse ônus. E, inclusive, o ônus decorrente de fatos tratados em casos fortuitos e força maior. Ok? Essa alocação objetiva dos riscos, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes evoluções e um dos grandes detalhes a serem observados nos contratos de PPP. Ok? Ainda dentro dessa evolução nos contratos de PPP, vamos para a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Lembrando que a gente está tratando dos supostos benefícios concedidos ao parceiro privado e aqui é um outro benefício, um outro detalhe importante, que é a chamada sociedade de propósito específico. Nada mais é do que uma pessoa jurídica que necessariamente deverá ser constituída pelo grupo de empresas que teve êxito na licitação. Vamos lá. Ocorreu uma licitação. Dentro dessa licitação, um consórcio de empresas saiu vencedor. Esse consórcio de empresas, para celebrar um contrato de PPP com a administração pública, antes ele deve constituir uma pessoa jurídica. Reparem que esse grupo de empresas constituirá essa pessoa jurídica com a finalidade única de prestar esse serviço tratado na lei de PPP. Então, sociedade de propósito específico é um nome dado a essa pessoa jurídica formada exclusivamente para celebrar o contrato de PPP. Mas aí vem a pergunta. Por que da sociedade de propósito específico? Qual é a lógica utilizada na exigência de se constituir uma pessoa jurídica com a finalidade exclusiva de celebrar um contrato de PPP? Pessoal, é interessante observar isso pelo seguinte enfoque. Eu sou uma empreiteira e participo de uma licitação junto com uma empresa de consultoria e junto com uma empresa que presta serviços. Eu, empreiteira, tenho diversos outros contratos. A cada novo contrato eu assumo riscos. Assim como uma empresa de consultoria, assim como uma empresa de prestação de serviços. Se eu constituo uma empresa, ou seja, eu sou parte só dessa empresa de sociedade de propósito específico, o risco incidente sobre essa sociedade de propósito específico, que pode adivir dos outros riscos dos outros contratos, é reduzido. Exemplo, se eu, empreiteira, realizei um grande empreendimento imobiliário e esse empreendimento não deu certo. Esse risco oriundo desse empreendimento imobiliário atingirá em menor grau a sociedade de propósito específico. Porque ainda que isso me leve à decretação de falência, a sociedade de propósito específico não solicitará falência. Porque ela é formada por outras empresas e não por mim. Compreenderam isso? E mais do que isso, essa sociedade de propósito específico, quando criada, ela é criada com a finalidade única de exercer aquela atividade. Se eu tenho que fazer uma atividade X e só tenho que fazer a atividade X, certamente eu farei melhor do que aquele indivíduo que tem que fazer a atividade X, Y, Z, A, B, C, D. Ou seja, eu especializo uma empresa com a finalidade de prestar o objeto tratado na lei das PPPs. Sem dúvida nenhuma, isso é uma vantagem que a lei, que o poder público exigiu dos particulares. Ok? Essa é a ideia de sociedade de propósitos específicos. Ainda dentro dessa ideia de benefícios trazidos na lei das PPPs, eu peço a gentileza de vocês olhar em um artigo 8º da Lei nº 11.079, de 2004, que traz o complexo de garantias que o poder público tem que ofertar no contrato de PPPs. Já que no contrato de PPP é o poder público que assumiu o ônus da contraprestação pecuniária devido ao parceiro privado, ele tem que garantir que ele vai cumprir com as suas obrigações. Pessoal, não é nenhuma novidade de que o poder público não tem muito crédito em relação à sociedade. Há contratos em que ele descumpre, muitas vezes, em razão da adoção equivocada de políticas públicas. Não há verba necessária para a manutenção de determinados contratos. Por isso, a fim de seduzir o particular, foi tratado na lei das PPPs um extenso rol de garantias. Leiam o inciso 1º do artigo 8º. Traz a vinculação de receitas. Salva as receitas oriundas de impostos, o poder público pode garantir a vinculação de determinadas receitas para garantir o cumprimento de suas obrigações. Não só isso. Se vocês lerem os demais incisos, o poder público pode criar um fundo para garantir a manutenção dessa atividade. O poder público pode, inclusive, criar uma empresa estatal com a finalidade única de garantir a execução desse contrato. Então, todas essas garantias assumidas pelo poder público são também um benefício e um meio de seduzir o parceiro privado. Porque o poder público não só mostra a boa vontade, mas a ele é exigido agir de forma a garantir o cumprimento de suas obrigações. Pessoal, ainda dentro dessa ideia de benefícios trazidos na lei das PPPs, eu quero que vocês guardem o seguinte. E aqui é um panorama atual das PPPs. As parcerias público-privadas têm como grande morte o chamado Project Finance, ou o financiamento do projeto. Um dos grandes problemas tratados na lei 8987, melhor dizendo, um dos grandes problemas pouco tratados na lei 8987 de 1995, é que o financiamento para o parceiro privado, ou melhor dizendo, o financiamento para o concessionário, é reduzido. Na lei das PPPs, esse financiamento é ampliado. E há essa ideia de Project Finance, ou seja, a ideia de melhorar o financiamento. De que forma muitos dos projetos, muitos dos objetos dos contratos de PPPs atualmente vigentes, eles são financiados por instituições bancárias públicas. E como se dá esse financiamento? Faça uma rede de contratos em que determinado indivíduo, pensem no BNDES, por exemplo, financie a execução de determinado contrato, financie a execução de determinado objeto contratual, em contrapartida, ele garante que essa renda oriunda desse financiamento virá com a prestação exitosa desse serviço, de modo a diminuir o risco do parceiro privado na obtenção desse financiamento. Ou seja, essa ideia de Project Finance, ou financiamento de projeto, nada mais é do que um meio formado por uma rede de contratos que possibilite o financiamento de um projeto reduzindo o risco daquele que obtém esse financiamento. Esse indivíduo que obtém esse financiamento, ele envolve várias pessoas e essas várias pessoas assumem obrigações de forma a reduzir todo e qualquer risco do financiamento. E é curioso observar, em relação a essa ideia de financiamento, que se o risco no financiamento de um contrato de PPPs for reduzido, há um compartilhamento de ganhos com a administração pública. Então, para a administração pública, é interessante a redução dos riscos no financiamento do projeto, porque qualquer ganho oriundo dessa redução de riscos, será oferido pela administração pública. Pessoal, ainda dentro dessa ideia de benefícios trazidos pela lei das PPPs, deixem e fiquem muito claros a ideia de garantias trazidas pela administração pública, que até então não existia na lei 8987 de 1995. Não era possível, por exemplo, a constituição de um fundo ou mesmo de uma empresa estatal com a finalidade única de garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo poder público. Não só isso, e aqui talvez seja um ponto importante da lei das PPPs, o compartilhamento objetivo de riscos. A administração pública, ela divide com o particular os riscos. E não pensem vocês que isso é só benéfico para a administração pública, porque ela pode deixar sobre o encargo do particular qualquer fato oriundo de fato do príncipe ou de caso fortuito ou força maior, pensem no seguinte exemplo. Eu, parceiro privado, sou responsável pela duplicação de uma estrada. Entretanto, devido a fortes chuvas, parte da estrada cedeu, porque o terreno embaixo dela desbarrancou. Esse ônibus, ou seja, a obrigação de reconstituir todo esse trecho da estrada, é de quem? Como o show não pode parar, logo, o serviço público deve ser mantido, a sua prestação não pode ser interrompida, a lógica é que a administração pública poderia assumir esse ônibus. Nos contratos de PPPs, não. Ela pode dividir esse ônibus, ou seja, ela pode alocar esse risco e impor ao particular a obrigação de sanar esse risco. Ou seja, nesse caso específico, o particular poderia, se no contrato estivesse exposto isso de forma expressa, ele teria a obrigação de reconstituir a estrada. Mas não pensem vocês que essa alocação de riscos é só para benefício da administração pública, como eu acabei de dizer. A administração pública pode também assumir a obrigação de manter a execução do contrato em razão da ocorrência de casos fortuito ou de força maior que abale a execução do contrato. Então, nesse mesmo exemplo, se uma forte chuva atingir uma estrada e parte dessa estrada ceder, a administração pública, ela pode, num contrato de PPP, assumir esse risco. Ou seja, ela assume junto ao particular, ao parceiro privado, a obrigação de ressarci-lo e de que ele mantenha a execução daquele serviço, ou seja, que ele reconstrua a estrada e mantenha o trânsito de carros com o ônus financeiro todo da administração pública. Então, não só o oferecimento de garantias, mas também a alocação objetiva de riscos são, na verdade, dois instrumentos evidentes dispostos na Lei nº 11.079 que mostram uma clara evolução e uma clara tentativa de sedução por parte do poder público. Outro ponto importante que demonstra esse ideal trazido nos contratos de PPP é a remuneração variável. Quando nós lemos essa ideia de remuneração variável, de início nós pensamos, bem, se o particular, ele ganha de acordo com aquilo que ele produz, ou seja, se a maior remuneração está diretamente vinculada ao êxito dele no cumprimento de metas dispostas pela administração pública, ele necessariamente vai agir de forma mais eficiente. Não é bem assim. Claro que ele vai tentar agir de forma mais eficiente. Mas como a gente está lidando com parceiros privados, quero que vocês compreendam que esses parceiros privados, eles vão precificar os riscos que podem fazer com que a remuneração deles seja diminuída. Por exemplo, se eu, agora eu vou dar um exemplo hipotético no exemplo real, se eu sou um parceiro privado da administração pública responsável, por exemplo, por gerir unidades de pronto atendimento, eu tenho sobre a minha gerência 20 unidades de pronto atendimento, eu consigo precificar o risco a ponto de afirmar que em determinada unidade de pronto atendimento as reclamações são maiores e o tipo de pessoa que chega lá são casos mais sérios que podem levar a um número maior de óbitos. Se o número de óbitos ou o número de reclamação for um critério objetivo que influencia na remuneração que eu ganho, eu precifico isso de acordo com aquela região. Então, ainda que a minha remuneração seja menor, eu consigo alocar esse preço em outras coisas, em outras atividades, a fim de reduzir o risco meu, meu particular, assumido naquele contrato. Então, embora a remuneração variável seja de fato muito importante e seja um dispositivo louvável tratado na Lei nº 11.079, você deve enxergá-la sobre um viés mais crítico. Não se esqueça que o particular privado sempre e necessariamente ele vai precificar esse preço, esse custo assumido na remuneração variável. Ok? Outro ponto que eu quero que vocês enxerguem é como a administração pública veio lidando ao longo dos anos e como ela alterou esse contrato. Disse a vocês que a administração pública, ela assume o compromisso de remunerar o particular a partir do instante em que o serviço estiver disponível. Entretanto, com a alteração de 2002, possibilitou que não todo serviço, estando disponível, dá ao particular o direito de receber remuneração. Se apenas parte dele estiver disponível, ainda assim a administração permite que ele receba parte da remuneração devida por ela. Isso, essa alteração de 2012, é um claro reconhecimento da administração pública de que há contratos em que o particular tem sérias dificuldades em assumir os riscos. Ou seja, o financiamento por ele é difícil e mais do que isso, ele talvez não tenha conseguido verba suficiente para implementar essa obra ou implementar, iniciar esse serviço. Então, essa alteração nada mais é, a meu ver, que uma adequação feita pela administração pública frente aos contratos já iniciados de PPPs. Ok? E agora, só um dado curioso. Há uma pesquisa feita pelo IPEA em 2012 que diz o seguinte. Atualmente, isso é só para dar um panorama geral acerca das PPPs. Atualmente, isso em 2012, existem apenas 26 PPPs, sendo uma no âmbito federal, 18 em estados e 7 em municípios. Pessoal, 28 PPPs, claro que esse número é difícil de compreender porque não é possível aferir esses dados, especialmente nos municípios. Mas, a partir desses dados, é curioso observar como se dá a evolução nesses instrumentos utilizados na ampliação e no melhoramento da infraestrutura brasileira. Já que a PPP teve uma clara intenção de seduzir o particular, por que então que há apenas 28 PPPs? Há PPPs famosas, por exemplo, reforma e gestão dos estádios utilizados na Copa do Mundo, há PPPs na área da saúde, existe, por exemplo, uma PPP no Hospital Metropolitano de Salvador, uma PPP também da saúde em Belo Horizonte, PPPs de estradas, MG040, em Minas Gerais e há PPPs de diversos e diferentes objetos. Entretanto, é, com base nesses números, possível afirmar que, especialmente no âmbito federal, essa ideia das PPPs não foi muito levada adiante. Por quê? Muito em razão da dificuldade da administração pública em ter um prognóstico sobre o custo para ela assumido nessa atividade. E também, acredito eu, que é uma dificuldade de um mercado compreender e assumir os riscos inerentes da PPP, porque são contratos complexos, de longo prazo, que exige deles um planejamento, uma compreensão muito grande do objeto tratado. Ok? Pessoal, vamos então, diante desse panorama, para a nossa terceira pergunta de hoje. Quais as vedações legais existentes no contrato de parceria público-privada? E aqui, tratando desse panorama geral, eu quero trazer como é complexo o contrato de PPPs, complexidade essa que, de uma certa forma, inibe a participação de particulares e também na iniciativa privada. Essa complexidade é possível quando nós constatamos as vedações dos objetos contratuais das parcerias público-privadas perguntadas pela aluna. Nos contratos de PPPs, por serem contratos complexos, de 5 a 35 anos, com o valor mínimo de 20 milhões de reais, é vedado que no objeto deles esteja a execução de obra pública, o fornecimento de equipamentos e instalação de materiais, bem como o fornecimento de mão de obra. O fornecimento de mão de obra, a prestação, a execução, melhor dizendo, de obra pública e o fornecimento e instalação de equipamentos podem perfeitamente serem utilizados em contratos regidos pela Lei 8666. O contrato de PPP arrolado na Lei nº 11.079, de 2004 é um contrato complexo. O objeto é complexo, os valores são complexos, a compreensão dele é complexa, o financiamento é extremamente complexo. Por isso que há essas vedações. Há uma clara intenção do legislador em dar a esses contratos objetos de infraestrutura que envolvem não só a construção, como a prestação de serviços cuja gestão implica num expertise, num conhecimento prévio do parceiro privado que o Estado não tem. Então essas vedações tratadas na lei demonstram como o Estado não deseja que as PPPs sejam utilizadas em todo e qualquer contrato. E muito por isso, há de se esperar também que o número de contratos de PPPs seja de certo modo reduzido, como é atualmente. Não, não tenhamos a ilusão de que esse tipo de contrato será utilizado em várias obras de infraestrutura. Há riscos muito grandes nesses contratos. A própria alocação de riscos possíveis nesses contratos são de difícil mensuração. O que faz com que esses contratos sejam, na verdade, contratos de, entre aspas, exceção. Eles serão utilizados em hipótese restrita, tanto é que o legislador exige, quando da utilização dos contratos de PPP, uma motivação. Ou seja, o legislador exige daquele que utilizará do contrato de PPP as razões, os motivos que o levaram a adotar a PPP e não um contrato disposto na lei 8666, tampouco um contrato tratado na lei 8987 de 1995. Nas PPPs, a administração assume um ônus muito grande. Já que ela assume esse ônus tão grande, por que você, Poder Executivo, decidiu utilizá-lo? Ok? Então, fazendo uma retomada do que vimos em nosso curso até o momento, reparem que a gente vem traçando uma evolução no modo como a infraestrutura brasileira vem se incrementando e vem se ampliando. Inicialmente, o Estado assumiu uma grande parcela de responsabilidade. Posteriormente, o Estado passa essa responsabilidade aos parceiros privados, parceiros aqui no sentido lato, dando a eles a possibilidade de executarem determinados serviços de forma indireta, como por exemplo, o contrato de obra. Posteriormente, o Estado deu ao particular mais mecanismos dele executar serviços públicos. Isso não à toa foi promulgado a lei 8987 de 1995, concedendo à iniciativa privada a exploração das suas atividades por sua conta e risco. Com o crescimento da sociedade e a complexidade de suas atividades, surge a lei das PPPs, que já é um mecanismo mais complexo, de prognóstico mais difícil de se fazer, em que aclara a intenção de seduzir o particular. Então, reparem que a infraestrutura sofre uma demanda muito grande e o Estado vem tentando alterar os mecanismos a fim de salvaguardar essa infraestrutura e a iniciativa privada vem estudando e compreendendo esses mecanismos. Mas, de todo modo, já é possível afirmar de forma conclusiva que há uma clara evolução nas tentativas de o Estado e da sociedade civil organizarem essa nova infraestrutura brasileira. Pessoal, essa é a nossa terceira aula. Eu quero que vocês façam e percebam as grandes diferenças existentes entre o contrato de PPP e os contratos de concessão comum tratados na lei 8987 de 1995. E eu quero que vocês percebam que essa evolução se dá muito porque a administração pública tenta conceder aos particulares maiores benefícios. A administração pública dá um passo adiante em direção aos parceiros privados, à iniciativa privada, tentando seduzi-la. Há uma clara e inequívoca intenção da administração pública em melhorar a infraestrutura por meio do apoio, do auxílio da iniciativa privada. Percebam que poucas são as empresas estatais criadas com a iniciativa de melhorar a infraestrutura. Há um caminho inverso, é a administração tentando trazer os particulares para que eles a auxiliem no melhoramento da infraestrutura, seja infraestrutura logística, social, ambiental ou mesmo energética. Ok? Então, essa aula eu acho que serviu muito para isso, para que vocês percebam esse caminho, esse íter utilizado pela administração pública na tentativa de trazer os particulares até ela. E a observação final que eu quero que vocês guardem é que nos contratos recentes celebrados entre o poder público e a iniciativa privada, especialmente nos contratos que envolveram algumas obras da Copa do Mundo, não diretamente da Copa do Mundo, a administração pública utilizou das parcerias público-privadas. Então, em um momento em que se tornou necessário uma atuação do poder público na incrementação da infraestrutura devido à ocorrência desse mega evento, que foi a Copa do Mundo e também, de certo modo, a Copa das Confederações, a iniciativa privada se mostrou, pelo menos em um momento curto, suscetível de aceitar as condições dispostas nas parcerias público-privadas. E observe, por fim, que parte dessas parcerias público-privadas são tanto administrativas quanto patrocinadas. Ou seja, a administração pública, ao longo desses contratos de PPPs, tentou, não de forma muito exitosa, tentou mesclar o tipo de concessão utilizada em cada contrato. De todo modo, a Copa do Mundo serviu para nos mostrar como a iniciativa privada reagiu a essa proposta da administração pública. Embora, dez anos depois, ocorresse essa reação e ainda, de certo modo, tímida, já é possível afirmar que as PPPs vêm crescendo e que as PPPs não só vêm crescendo, elas vêm sendo utilizadas em diferentes contratos, em diferentes objetos contratuais, seja em presídio, seja em resíduos sólidos, seja em saneamento básico, seja nas atividades de saúde, seja em atividades de educação. Ok, pessoal, nossa aula por hoje é só, aguardo vocês no nosso quarto encontro. Abraço. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas, tvjustiça.jus.br. Tchau. 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 Tchau.